Pernambuco vai receber 85 milhões de reais para o programa de combate ao crack. O estado foi o primeiro a assinar o termo de adesão ao programa crack é possível vencer no governo federal. Até 2014, estados e municípios de todo o país devem receber 4 bilhões de reais do programa. Os governos de Pernambuco e do município de Recife são os primeiros a aderir ao plano integrado de enfrentamento ao crack e outras drogas, lançado em dezembro passado. Pelo pacto, até 2014, a União vai investir aqui no estado de Pernambuco cerca de 85 milhões de reais em ações divididas em três eixos. Repressão ao tráfico, prevenção ao uso e tratamento dos usuários. Na saúde, vão ser criados 20 novos leitos em enfermarias do estado e um novo centro de atenção psicossocial de atendimento 24 horas, que vai se somar a outras três unidades já em funcionamento. Recife conta também com sete consultórios de rua, bem próximos aos locais de maior consumo desta droga. O Ministério da Saúde já colocou à disposição de todos os municípios e do estado de Pernambuco recursos para abrirmos. Enfermarias especializadas, unidades de acolhimento onde a pessoa pode ficar internada por um período mais prolongado, consultórios na rua, quem tem situação de moradores de rua, serviços que nós chamamos de serviços especializados em álcool e drogas, são os CAPs álcool e drogas, que vão passar a funcionar 24 horas. Em parceria com a Rede de Saúde, os 126 centros de referência especializada de assistência social, CREAS, de 121 cidades pernambucanas, vão atender quem usa essa droga. O entendimento do eixo cuidado e do eixo prevenção requer que nós possamos estar junto com os equipamentos públicos da política de assistência social, com os CREAS e com os CREAS, no resgate da capacidade protetiva da família, do estabelecimento de vínculos, na reinserção social, na retomada de seu projeto de vida e também os centros para atendimento à população de rua, para aqueles que fazem desse espaço e também o uso de droga. O enfrentamento ao tráfico será coordenado pelo Ministério da Justiça, para em conjunto com o Estado e o município capacitar profissionais de segurança pública, fazer policiamento ostensivo e instalar câmeras. Nós temos uma forte integração entre a Polícia Federal e a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Pernambuco. E essa parceria vai ser aprofundada. Nós vamos alocar mais atividades de inteligência, mais efetivos e podem ter absoluta certeza que, embora não seja simples o combate a organizações criminosas, nós vamos enfrentá-las. E vamos enfrentá-las de uma maneira competente e que a sociedade verá os resultados. No eixo de prevenção, o Programa Federal CRAC É Possível Vencer vai formar, no Estado de Pernambuco, 9.500 professores, além de conselheiros municipais, lideranças comunitárias e religiosas, agentes de saúde e policiais militares, que atuam em escolas públicas. A ideia é que todos se preparem bem para impedir o uso de drogas e ajudar quem já é dependente. Dentro da complexidade de drogas que existem, o CRAC tem uma especificidade que seria a questão da fissura e o comportamento compulsivo da compra para poder adquirir a droga. Nesse processo, muitas pessoas, muitos usuários estão envolvidos em pequenos furtos e ou situações de tráfego. Isso faz com que eles entrem em uma situação de ameaça e necessitem de um cuidado mais protegido. Minha mãe e o meu padrasto, eu tinha 12 anos, e eles consumiam na minha frente. E daí eu comecei a consumir, a querer saber o que era aquilo, terminei ficando usuária, dependendo dessa droga. Quero ser feliz, né? Minha felicidade é fora dessa droga. Eu tenho um sonho, e é deixar isso e sair dessa dependência química.